Eu espero de toda a minha força, de todo o meu entendimento, que eles sejam derrotados em tudo. Eu espero que eles sejam derrotados na CPMI, que deve fazer justiça de colocar os presos injustos injustamente em liberdade e colocar Dino, G. Dias e o Barba e essa cambada em cana, porque o patrimônio é do povo. Por falar em patrimônio, nós estamos vivendo uma vergonhosa onda de invasões do MST e o Planalto está trabalhando, por exemplo, para atuar e esvaziar a CPI do MST. A oposição está discutindo o relator e vai mirar na liderança do movimento, que inclusive o seu líder viajou com o Barba para a China e anunciando uma série de invasões pelo Brasil. Várias demandas judiciais estão acontecendo neste momento. Há uma resistência do MST de sair das terras, as quais juízes já deram ordem para que eles saiam e o clima pode esquentar, o clima pode ficar feio. Eles não estão interessados em um estado pacificador. Eu acabei de ver aqui no painel, até agora na gravação desta matéria, oito votos a zero, tornando mais de duzentos patriotas, tios e tias do Zap, sem nenhum tipo de investigação aprofundada e prova em réus para ficarem em cana por conta do que aconteceu naquele fatídico dia do oito de janeiro. Tão grave quanto invadir a sede dos três poderes, é a invasão da sagrada, sagrada propriedade pública ou privada. Porque a propriedade pública, ela é de todos. A propriedade pública, ela é um bem comum pago por todos. E ninguém deve se apropriar daquilo que é público, porque é de todos. E ninguém tem o direito de invadir a propriedade privada. A propriedade privada, porque a propriedade privada é conquistada com suor, com sangue honesto de alguém e de repente você chega na sua propriedade e tem um grupo travestido de movimento social, mas uma cambada de bandidos com o discurso de que eles têm o apoio do líder máximo desta nação, de que eles estão em busca de direito e isto é vergonhoso. Até quando, Brasil? Quanto ao MST, Brown, é um mistério que se amplia. Já era difícil entender como é que um movimento, entre aspas, como esse pode existir impunemente durante tantos anos. E agora a gente está sabendo que o MST vai fazer uma captação no mercado financeiro. Olha, espectador, você pode achar que isso é uma piada com a nossa cara. E aí você vai ter razão, é uma piada mesmo. Você fica pensando quem será que vai pegar o seu dinheiro e fazer uma aplicação no fundo de investimento do MST. É simplesmente inacreditável que um movimento de extrema esquerda que nem CNPJ tem, que vive de invadir propriedades, encontre profissionais do mercado financeiro que o auxiliem a fazer uma captação. Isso me lembra uma famosa frase daquele sapo barbudo alemão, o Karl Marx, que disse o seguinte, enforcaremos o último capitalista com a corda que ele mesmo nos vendeu. Alvinato, bom, ontem eu já disse o seguinte, o ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, ele é o único a se opor ao método do MST e chegou, inclusive, a comparar o MST aos crimes do 8 de janeiro. Ele falou que são tão graves os crimes que o MST comete a cada invasão quanto os crimes do 8 de janeiro. Por diversas vezes eu me lembro de quando eu ficava me perguntando se eu tivesse apenas uma oportunidade para poder sair dessa CLT, deixar de ser empregado, porque o coisa tenebrosa é você trabalhar em um lugar que você não é reconhecido, não é? Dedica lá 8, 10, 12 horas por dia e no final do mês o salário, como diria o humorista. E não adianta ficar falando mal do patrão, não. A oportunidade, quando ela aparece, você tem que aproveitar. No primeiro link da descrição aqui, eu estou convidando você para trabalhar comigo, é isso mesmo. Eu vou apresentar para você uma oportunidade de trabalho, não é moleza não, hein? Só se você é disposto ao trabalho ou conhece alguém, você está vendo, está se esforçando tanto, parece que não vai, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela vir conhecer essa ideia. É trabalhar, você fazer uma renda entre 2 e 7 mil reais por mês, trabalhando, dedicando algumas horas do seu dia. Não precisa parar o que você está fazendo, depois você vê se compensa continuar na CLT ou continuar investindo tempo em um trabalho ao qual, quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, mais você ganha. Primeiro link aqui da descrição, não perca tempo. Corre lá. O ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, ele é o único a se opor ao método do MST e chegou, inclusive, a comparar o MST aos crimes do 8 de janeiro. Ele falou que são tão graves os crimes que o MST comete a cada invasão, quanto os crimes do 8 de janeiro. Mas ele é uma voz isolada. E eu perguntava ontem, será que ele vai durar nesse governo, acompanhando o Dantas, porque parece genuína a posição que ele emite? Ou será ele apenas um álibi que o Lula vai ter? Porque se a CPI do MST andar adiante e Lula for chamado como muso inspirador, ele vai dizer o seguinte, não, meu ministro é contra. Veja, o Ministério da Agricultura, ele foi dividido em três por Lula. Ou seja, ele já era três ministérios que foi condensado em um, no governo Temer, e nessa condensação, enquanto eram três, não conseguiram assentar quase ninguém. Mas quando foi concentrado, ele assento, fez o maior programa de titulação de reforma agrária dos assentados desse país. Ou seja, a tripartição era só para criar boquinha e cargo. Quando agricultura, desenvolvimento agrário e pesca foram reunidos na agricultura, a reforma agrária funcionou. Agora tripartiram, voltou a invasão e duvido que a titulação vai voltar. Mas vamos lá, era Ministério da Agricultura, funcionava muito bem, quatrocentos mil títulos assentados, recorde de reforma agrária no governo Bolsonaro. Tripartiu agora a agricultura, desenvolvimento agrário e pesca. O Fávaro, que é contra o MST e que foi desconvidado da seguinte maneira, olha, tem o dia um, o senhor pode vir só no dia dois, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro estará no dia um? Ele entendeu, se resugnou, sentiu muito e disse, quem sabe uma próxima vez. Carlos Fávaro, que é contra o MST, ficou com a agricultura. Mas o desenvolvimento agrário, ou seja, inútil essa separação, ficou com o Paulo Teixeira, que é aquele que quis mediar os invasores do MST na fazenda da Suzano na Bahia e é quem faz uma grande proteção junto às esferas federais do grupo em todo o território nacional. E ainda o Ministério da Pesca, porque segundo Lula, ele nunca viu peixe nascer na terra. Qual é a maldade nessa tripartição? No Ministério do Desenvolvimento Agrário, ficou o INCRA. Paulo Teixeira, o ministro amigo do MST, ficou com o desenvolvimento agrário, enquanto o Ministério da Agricultura e da Pecuária acabou meio que esvaziado. Porque, dentre tantas outras atribuições, além da reforma agrária, o INCRA é responsável pelo georreferenciamento das propriedades rurais. Quem é que precisa ter georreferenciamento? Todo proprietário rural. Então, todo aquele que é um agropecuarista de grande porte, que é o que sustenta a nossa economia, depende do georreferenciamento do INCRA. O INCRA, que está cada vez mais nas mãos do MST. Carlos Fávaro, por mais conexas jurídicas, democráticas, sólidas e de direito que sejam as suas afirmações contra o MST, ele se tornou uma rainha da Inglaterra, até para o próprio agronegócio, porque ele não pode fazer muito, já que o ministro do Desenvolvimento Agrário, amigo do MST, dono dos INCRAs, ele pode atrapalhar todo o agronegócio por conta do não georreferenciamento. E isso, sem o georreferenciamento, sem o certificado do INCRA, você não consegue vender, você não consegue partir, às vezes você não consegue começar um projeto novo, fazer uma pequena central hidrelétrica dentro da sua propriedade rural para gerar energia para o teu negócio. Ou seja, por fim, sem o certificado do INCRA de georreferenciamento, todo o agronegócio que sustenta o nosso país pode ficar prejudicado. E aí E aí